Oi gente, feliz ano novo! Obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo aqui nesse canal. Obrigada por assistirem meus vídeos, que continuemos aqui mais esse ano super firme. Eu aqui com vocês e vocês comigo. Hoje é sábado e vocês perceberam, hoje já é dia... Hoje já é dia 5 e eu não gravei pra vocês antes porque eu não tava assim... Aconteceram algumas coisas comigo bem no finalzinho do ano, acho que no último dia do ano. E eu não tava bem, então eu preferi esperar eu ficar melhor, até do Instagram deu sumida, me restabilizar e voltar aqui pra vocês. Como eu disse, eu gravo quando eu estou muito bem, que eu tenho que passar pra vocês coisas boas. E gente, hoje é sábado e os meus pais viajaram, eu não fui pra São Paulo, quem foi foi só o Power, porque a gente ficou de comprar as passagens e a gente esqueceu, comprou as passagens de última hora e tava muito caro. E aí foi só ele, então eu tô aqui sozinha, aqui na cidade, sem família, sem minha mãe, sem ninguém. O Dom dormiu, então eu já limpei toda a casa, passei aquele baninho pra... Nossa Senhora, quando ele dorme eu consigo organizar as coisas melhores, sabe? Eu aproveito bem. Então ele dormiu, eu já fiz isso tudo, já coloquei roupa, já tirei lixo. Nossa, foi muito bom, agora ele pode acordar a hora que ele quiser. E eu tava aqui vendo algumas coisas, eu tenho que ir no mercado hoje, gente. Eu preciso de deixar o Domzinho com alguém, porque o mercado que eu vou, não tem aqueles carrinhos, sabem, que a gente pode pôr o bebê, então é muito difícil fazer compra com ele. E ó, eu fui passar o pano, meu desinfetante acabou. Eu não sei se eu mostrei pra vocês, gente, isso aqui é muito bom, o cheiro desse desinfetante, eu amei. E aí ele já acabou, o meu sabão em pó acabou, o meu saco de lixo, de cozinha e de banheiro acabou também. Eu também tô sem carne, então eu acho que na hora... Eu vou passar um cafezinho agora, e eu acho que quando o Domzinho acordar, eu vou ver se a minha vizinha tá ali. Que daí eu vou deixar o Dom com a minha vizinha e vou no mercado comprar essas coisas urgente. Porque, nossa, passar o domingo sem essas coisas, gente, é complicado. Vou passar esse cafezinho aqui, e vou anotar as coisas que eu tenho que comprar no mercado, pra eu não esquecer de nada, ó, porque o Power só volta segunda-feira, então eu preciso arrumar alguém pra ficar com o Domzinho, porque daí fica melhor pra mim. Aí eu passo o sábado e o domingo tranquila. Vou pegar uma xícara, vou pegar as coisinhas pra escrever, esperar coar esse café aqui. Esse cheirinho de café não existe, né, gente? É tudo de bom. Nossa, essa fumacinha subindo. Deixa eu lá pegar a xícara. Nada jamais se sinto tão bom Ou tão fácil As quando nós eramos young Oh, oh, oh Though eu sinto muito desculpado It was a pleasure Running away with you We were just children Acting like a doll Crazy, naive, bold and carefree We were kids having kids Crazy, naive It amazes me That we didn't fall apart Harder than we did They keep us on speaking terms We grow and we learn Mãe Aceita o biquinho de volta Que é o biquinho O que você está olhando? Fala oi Oi gente Fala oi pessoal Como vocês estão? Eu acabei de acordar Fazendo o bico Gente, ele está fazendo o bico Querendo chorar Acho que ele está sonhando ainda Está sonhando O que foi? Pronto Vamos assistir uma galinha Volte mamãe Volte mamãe Bom, consegui a Daiane Para ficar com o Donzinho Está lá na casa dela já Já estou aqui com a listinha do mercado E vou lá Se lá não estiver muito cheio Eu gravo para vocês Depois eu mostro o que eu vou comprar Acabei de sair do mercado Que eu gosto de comprar carnes E aí como hoje é sábado Eles já vão recolhendo Não deixam muita carne Para não ficar o final de semana Aí eu comprei O lombo De vaca Estava R$17 o quilo Comprei um quilo Moído Comprei bacon E comprei Asinhas Meio das asas E um Filé de peito Agora eu vou no mercado lá Que eu compro As coisas mesmo de mercado Que eu gosto Acabei de chegar em casa Estava lotado o mercado Meu Jesus Os dias de sábado Aí eu não consegui gravar nada Mas eu vou mostrar para vocês Aqui tudinho que eu comprei Ah, deixa eu pegar aqui Um amaciante Quero mostrar para vocês Um amaciante que eu comprei Eu acho que eu mostrei Na última comprinha Gente do céu Pior arrependimento É o tal, né Que o barato sai caro Vou mostrar para vocês ali Agora eu comprei outro Para poder testar Nossa, está batendo um solzinho Nas minhas roupas Ó, batendo um solzinho aqui Ó, benção Vou recolher hoje ainda Talvez Essas foram as comprinhas Estou aqui com as notas fiscais Para mostrar para vocês E toda essa comprinha aqui, ó Todinha Deu R$151,23 Comprei esse saquinho aqui Só de pia e banheiro Por R$3,59 Vem 25 sacos E eles têm cheiro de chiclete O povo não tem mais o que inventar E olha, gostei, ó Super resistente Bem grossinho Parece ser bem resistente Eu comprei três sacos Eu adoro esses saquinhos assim De pia e banheiro Não gosto de ficar sem E ele vem de rolinho Você vai desfazendo os rolos Comprei bolachinha de abissal Que eu não gosto de jeito nenhum De ficar sem Comprei café Três corações Para experimentar Vocês sempre falam muito bem Desse café Foi R$11 Comprei sabonete Eu gosto sempre de comprar Diversos cheiros Diversas marcas também Para ir experimentando E dessa vez aqui Eu comprei o de lavanda Comprei requeijão cremoso Para fazer pão com requeijão Pôr no estrogonofe Nas comidinhas Comprei presunto Para fazer misto Colocar em lasanha Aqui, ó, gente Os materiais de limpeza É os que eu sempre compro, né Que é o vinclore em gel Que eu não gosto de ficar sem Ele mata 99% dos germes Então eu uso ele muito para Mas é para lavar a pia Quando eu termino de lavar as louças Que vocês já sabem E banheiro também Eu gosto muito de usar ele Para lavar a pia, gente De cozinha E pia de banheiro Ele é muito bom Esse aqui é para o piso, né Que eu sempre compro Alguma coisa de limpeza Pesada para o piso Desinfetante Que eu não gosto de ficar sem Comprei o mesmo Que eu estou apaixonada Nesse cheirinho E box Sempre tem que ter Eu gosto sempre De ter alguma coisa Específica para o box E eu achei esse aqui Por R$9,29 Sunny Não sei falar essa marca Sunny Lex Sunny Lux É... Olha só Ele é ideal para azulejos Para vidros Remove manchas Desengordura E dá brilho Ele promete mil coisas Num só produto Vamos ver se é bom mesmo Limpa box Chama limpa box Quatro em um Concentrado e rende mais Dessa marca aqui Capaz 300ml Vamos ver se é bom Box tem muita gordura Gente Tem que ter um produto Específico para box Aí eu comprei Sabonete íntimo Que eu já estava sem Já tinha mais de mês Ah Agora o amaciante Na minha última compra Eu comprei esse aqui Carinho que Fica mais intenso Mais perfume Tá Eu já comprei desse aqui Só que é um mini Concentrado Desse aqui Mini Concentrado Ele é super maravilhoso Aí dessa vez Eu achei esse Só que intenso Dois litros Ó Gravam bem Para vocês não Comprar esse aqui Gente Muito ruim E aí eu achei ele Por sete reais Dois litros Por sete e pouquinho Eu falei Gente Será que esse trem Pesta sete reais Aí eu falei Ah vou levar Tá muito barato Aí levei Gente Não fica cheiro Nas roupas É a mesma coisa De você não usar Amaciante Não fica É muito ruim Aí hoje Eu peguei esse aqui Para experimentar Porque eu tô Eu tô querendo mais Comprar esses maiores Porque pra poder render Aí eu comprei Esse aqui hoje Que é o da Comfort Ele custou Quase dezenove reais Dois litros Esse aqui eu não acredito Não É Então vamos ver Né gente Eu gostei do cheirinho dele Vamos ver se vai render Vamos ver se vai cheirar As roupas Né E esse aqui Eu comprei Cinco quilos De Tico Sem P Que eu gosto bastante Tava trinta e dois reais Se não me engano E essa compra toda Pouquinho Né gente Deu cento e cinquenta e um reais Agora as carnes Deu sessenta e dois E oitenta e quatro Que foi Ah eu também comprei Essa bandeja aqui Que eu tava precisando De uma bandeja menor Forma menor Comprei carne moída Bacon Sempre bom ter E os dois franguinhos Bom gente Agora eu vou guardar as coisas Ah eu comprei um pão Tava quentinho Tinha acabado de sair Eu passei lá Vou pegar o café Que ficava perto do pão Nossa Deus Eu falei Vou comer agora Com a manteiguinha Então eu vou comer Primeiro e depois Arrumar essas bagunças Aqui Guardo tudo Acabei de pôr manteiga Tô comendo puro Pão com manteiga Tem coisa melhor não Né gente Acho que o café Ainda tá quentinho Deixa eu ver aqui Nossa senhora Como é bom Pão com manteiga Meu Deus Tava dando um limpo Ali no armário Aqui das Das limpezas Olha só a diferença Que eu quero mostrar Pra vocês Esse aqui É o que eu falei Eu uso esse aqui O rosa E o azul Desse mini aqui Tá vendo que tá escrito Concentrado Esse presta Agora esse Que é o grandão E que tá escrito Intenso Esse aqui gente Não presta não Nossa Eu tô falando pra mim Tá sabe Pra mim não prestou Agora Depois se vocês quiserem Fazer o teste Me conta Quem já usou Não compensa Tipo pagar oito reais Compensa você pagar Oito nesse aqui Mais oito nesse aqui Não Nosso arrependimento Então se vocês Forem comprar esse P Comprem um concentrado Tava aqui organizando O dispenser de Sobre produtinho De limpeza Aqui ó Eu coloquei o que eu comprei Agora O vinho E o de limpar O piso Eu sempre gosto De limpar O piso É Mas todos os dias É com Somente com Desinfetante Mesmo Eu só uso Esses mais pesado Sempre algum mais pesado Pra limpar A faxinão Mesmo Sabe Aí aqui é o sif Que é a única coisa Que tipo Tudo de limpeza Assim Que eu não gosto De ficar sem Que é o vinho O sif Ali tem Vinagre Isso aqui ó Gente Eu uso pra limpar Televisão Pra limpar Meu computador Pra limpar O meu celular Ele é muito bom Da Bombril Pratice Limpa Computadores E eletrônicos E aqui tem Dois produtinhos Pra limpar Inox Que eu uso Muito pouco Ali Eu tenho os lenços Desengordurante Que eu gosto De usar Aquele pano Umedecido Com álcool Que eu limpo Pra limpar A bancada De pia De cozinha Comprei Lá no Sons Club Ele é muito bom Os dois Foram no Sons Club Super vale O investimento Aqui ficou O cheirinho Só de casa Que é o koala Que eu amo E os outros Que é spray Aqui fica mais Coisa de banheiro Que é o pato Que eu uso Banheiro é onde Eu uso mais produto Inox Esse aqui Já tá acabando Que eu comprei Pra Ele é muito bom Que eu comprei Pra Pra box Aí agora Eu comprei Esse aqui Porque esse aqui Não vai dar Nenhuma lavada E aqui Nesse porrifador Tem água sanitária E aqui É de passar roupa E ali tem Um sabonetinho Para roupas escuras Então ficou assim Então ficou assim Meus produtinhos De limpeza E nesse aqui É mais Só reposição Mesmo Tinha que ter Comprado Limpol Tem só um E os Reposição Saquinho de lixo Aqui fica Os paninhos De limpeza Que tá secando Coloquei o amaciante Aqui E o sabão Lá embaixo Música Olha só, gente, acabei de dar uma organizadinha na minha geladeira. Você tem uma coisa que eu priorizo tanto, a geladeira limpinha. É uma paz pra minha geladeira organizada. Organizei aqui, ó, e olha só com o que que eu finalizei, gente. Eu limpei com aquela minha misturinha, não tirei nada, não tirei estante, não tirei nada. Limpei com aquela misturinha que eu ensinei pra vocês, que tá aqui no canal, que é a que eu sempre faço manutenção de geladeira com ela, nem passo bucha. E fica super desinfectado, cheiroso, limpinho. E aí, pra finalizar, eu usei somente um lencinho umedecido desse aqui, ó, de álcool, até 70. Mata 99% das bactérias. Passei em toda... em todas as prateleiras. E pensa numa geladeirinha cheirosa, porque a minha misturinha vai sabão de coco, né, vai vinagre, vai água. Então, tá super limpinha. Essa minha misturinha, ela vai o vinagre, né, e o vinagre já ajuda a desinfectar. Ela vai vinagre, sabão de coco, água e álcool, parece, né? Mas não custa nada, né, passar um desse aqui. Nossa, eu tô apaixonada nesse negócio aqui, gente. Muito bom, eu comprei no Suns Club, já falei pra vocês, eu fico repetindo às vezes aqui as coisas. E aí eu gosto de passar na bancada também. Então, nossa, que geladeira ficou perfeita pra começar a semana, porque hoje é sábado, que é que eu tô suando. Né, amanhã já é domingo, começar a semana com ela limpinha. Ó, gente, já são 7h13 e o Donzinho acabou de chegar, a Daiane trouxe ele aqui, tirou uma sonequinha. Então, agora ele tá mais tranquilo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou fazer um macarrãozinho de panela de pressão pra mim, com a carninha moída que eu comprei hoje. E pro Donzinho vai ser canja. E já a canja já tá pronta na geladeira, então é só esquentar. E aí aqui eu já peguei uma cebola, um tomate, alho batido e um molhinho de tomate pra fazer esse macarrão de panela de pressão. Falta pegar o creme de leite. Já coloquei a panela aqui, esse leite, depois eu vou guardar. Então, já vou picar o tomate, picar essa cebola, porque esse macarrão é super rápido. E aí a gente já janta mais cedo. Quero ver se até 8 horas a gente já tá jantando. Antes de eu picar a cebola e o tomate, eu já vou colocando a carne aqui pra dar uma fritadinha. Porque daí já me alivia, né? Vou pegar aqui um pouquinho de banha. Já coloquei aqui a carne pra fritar. E já tem bebê aqui. Dá a mãozinha pra mamãe. Vamos sair de perto do fogo. Vem. Isso. A gente já começa jogando de tudo no chão pra ver se eles enterquem, né? Porque se a gente dá o brinquedo deles, eles não querem. Mas se a gente dá vasilha, trenheira, eles enterquem melhor. Já deu uma... Coloquei a cebola e a cebola já deu uma refogadinha. Então agora aqui eu vou colocar... Oi, filho. Já vamos jantar. Um pouquinho de alho batido. Alho batido com banha e pimentinha de cheiro. Vamos mexer pra subir aquele cheirinho. Oi, filho. Tá quase pronto? Acabei de colocar um pouquinho de tomate e coloquei um pouquinho de água porque começou a grudar no fundo da panela. O donzinho tava chorando. Eu fui pegar ele. Tá até aqui no meu braço. E agora coloquei aqui um pouquinho de molhinho de tomate. E agora eu vou colocar o macarrão e a água. Acabei de colocar o macarrão agora. Eu uso o parafuso, né? E aí ele fica um pouquinho menos na pressão. Já coloquei sal, pimentinha do reino e agora eu vou colocar a água. A água é só até tampar os macarrões. Só até tampar. Já tá ótimo. Acabei de colocar a pressão. A pressão subiu 7,33. Vou deixar um minuto e meio só. Ficou prontinho. Um minuto e meio. E aí eu deixei... Deixei já abaixei... Deixei o fogo ligado, né? Liguei de novo. Deixei bem baixinho. E agora eu vou colocar creme de leite. Olha só, gente. Super cremoso. Temperadinho. Nossa, Deus. Ralar um queijinho aqui em cima. Fechou. Com chave de ouro. E aqui a canjinha do Dom. Com galinha caipira. Batatas. Bem temperadinho. E aqui eu vou colocar meu macarrão. E aqui eu vou colocar meu macarrão. Olha onde estamos. O ano é novo. Mas a rotina é a mesma, né, Domzinho? Tô aqui dando um banhozinho nele. E depois a cozinha ficou naquele estado. Do jeitinho que eu terminei o macarrão e a comidinha dele. A cozinha ficou, nem recolhi a mesa. E aí eu vou dar um banhozinho nele. Ele tá rindo, meu amor. Olha aqui, Domzinho. Ó. Oi? Oi? É. Lindo. Oh, meu Deus. Deus te abençoe, meu filho. Você é muito lindo. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui. E depois arrumar aquela cozinha. Você tá rindo, né, seu safado? De quem que você tá rindo? É. É. Já volto, gente. Olha só quem tá banhado. Cabelinho penteado. Cabelinho penteado. Né, filho? Assistindo uma galinha. E olha só. Acabou de começar uma chuvinha, gente. Olha que benção. Oh, Deus. Obrigada. Olha o contraste da chuva com a luz. A gente vê a chuva caindo direitinho, ó. Muito lindo, né? E o céu tá super laranjado. Eu acho que vai chover muito. Enquanto cai essa chuvinha gostosa lá de fora, eu vou aproveitar pra arrumar a cozinha. Porque a cozinha ficou daquele estado. Nossa, gente. Tá chovendo muito forte. Meu Deus. Vou mostrar pra vocês. Oh, eu esqueci de tirar o varal. Meu Deus. Vem pra cá. Ai, molhei tudinho. Nossa. Molhei a câmera tudinho. Vou secar. E aí, gente. Eu vou... Agora eu vou arrumar essa cozinha aqui inteira. Enquanto eu termino de arrumar, vou deixar a câmera carregando. Porque a bateria já tá começando nos finalmentes. Então eu vou... Enquanto eu arrumo a casinha toda, dá aquela faxina de... Né, faxina, né? Aquela limpezinha noturna. E termino de arrumar a cozinha, eu coloco vocês pra carregar aqui. Nossa, gente. Que chuva. Pessoal, acabou que eu consegui voltar só agora. Agora são uma hora da manhã. E eu inventei de fazer um bolo. Era umas 11 horas da noite. E eu fiz aquele bolo de chocolate. Eu só não fiz ele aqui com vocês, porque eu já fiz esse bolo aqui umas mil vezes. E eu nunca tinha feito, eu acho, lá nos stories do Instagram. Por isso que eu fiz lá dessa vez. E foi um bolo de chocolate. E depois que eu descobri que aquele bolo fica melhor no outro dia, eu falei, nossa, eu vou fazer hoje à noite pra amanhã cedo eu comer. E aí eu vou deixar salvo lá nos meus destaques. Lá no Instagram, pra quem quiser. Mas aqui já tem receita dele várias vezes, né? Aí eu fiz ele, ó. Aí eu cobri, já tá com cobertura, tá bem bonito. E aí eu já cobri. E vou deixar aqui. E ó, a cozinha tá arrumadinha. Graças a Deus. Pia finalizada pela segunda vez. Louça. A casa tudo em ordem. Tudo em ordem. Pra poder amanhecer amanhã. Bem tranquilo. Porque amanhã é domingo, né? Gente, tem que só guardar aquilo ali. Gente, hoje eu quase não bebi água. Vocês acreditam? Até tava parada aqui. Bebi dois copos de uma vez. Agora eu tô no terceiro. Quase bebi água hoje. Pessoal, eu acho que eu vou finalizar o vídeo aqui agora. Porque eu tô muito cansada. E amanhã eu quero ver se eu gravo outro vídeo pra vocês. Então, no mais, é isso. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por assistir meu vídeo. Primeiro vídeo do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Amo vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.